A gente vai receber aqui, está recebendo em nosso estúdio, o Quesley Fernandes do Nascimento, que é empresário, é presidente da AGE. A AGE é a Associação de Jovens Empresários e Empreendedoras de Três Lagos. E a gente vai conversar sobre uma importante ação que é voltada para o empreendedorismo. Isso mesmo, Toto. A gente está falando da segunda edição do Empreendage, que faz parte da Semana Global do Empreendedorismo. O mais bacana nisso tudo é que a iniciativa trabalha o empreendedorismo em alunos do 9º até o 3º ano do Ensino Médio de Escolas Públicas de Três Lagos. Bom dia, Quesley. Seja bem-vindo. Prazer recebê-lo aqui em nossos estúdios. Vamos perguntando o que é o Empreendage para quem está chegando agora. Muito bom dia, Tati, Toto. Primeiro, obrigado por vir aqui falar de empreendedorismo, que para mim é meu propósito de vida. Você sabe, eu amo empreendedorismo e amo educação. São dois... E aí conseguiu unir, né? É. Então, o Empreendage é uma ação da AGE, da nossa associação aqui em Três Lagos, em que acontece junto com a Semana Global do Empreendedorismo. A Semana Global do Empreendedorismo é um movimento mundial para disseminar a cultura empreendedora. Então, isso está acontecendo no mundo inteiro. Então, semana que vem, o mundo inteiro estará acontecendo esse movimento para disseminar a cultura empreendedora. Levar as pessoas a acreditarem, a conhecer... Tem pessoas que não conhecem o empreendedorismo, não sabem o que significa essa palavra. Então, a ideia dessa semana é levar para o mundo o caminho do empreendedorismo. Tem gente que não sabe que é um caminho também profissional, um caminho de ascensão social, profissional. Wesley, tem gente que empreende e nem sabe que está empreendendo, né? Sim. Aquele aluno, principalmente de escola pública, a gente vê muito... Eu falo isso porque eu fui aluna de escola pública e aí a gente fazia em casa, por exemplo, brigadeiro e levava para a escola para vender, para levantar dinheiro para formatura e não sei o quê. A gente está empreendendo e a gente nem sabe, né? E é legal que vai pegar essa base, né? É. Exatamente. A gente sempre diz que empreender é você tirar uma ideia da cabeça, do papel e colocar em prática. Empreendedorismo é isso, é você tirar qualquer coisa. Então, as pessoas empreendem nas igrejas, as pessoas empreendem no seu bairro. Empreender é você tirar algo do papel e colocar em prática, né? Certo. Evidentemente que está muito associado também com os negócios, com você ganhar dinheiro com aquela ideia. É a coisa também bastante legal, barato do empreendedorismo é isso, mas empreender é tirar uma ideia do papel. Como é que esses alunos vão participar? Então, a gente está agora recebendo as inscrições. Então, até amanhã as inscrições ainda estão abertas. Alunos do nono ao terceiro ano das escolas públicas, tá? É um evento exclusivo para escolas públicas. Legal. Então, a gente tem um link de inscrição na fanpage do Empreendagem. E também no Instagram. No Instagram, na página da Age. Então, assim, a gente está recebendo as inscrições agora. E aí, a semana que vem, nós teremos vários momentos com eles, né? Assim, orientações de como eles vão, como eles podem colocar essa ideia que eles têm. Porque eles têm ideia, os jovens têm ideias para resolver problemas, né? E aí, como eles podem colocar isso em prática. Então, nós teremos um grupo de empreendedores da Age como mentores. Então, é uma ação bem estruturada. Já aconteceu ano passado. Esse ano vai acontecer novamente. Então, nós lá nos dedicamos a orientar esses jovens em colocar essas ações em prática. Porque eles ficam assim, sem saber como é que dá o primeiro passo. Então, nós estaremos lá para ajudá-los nisso. Então, nesse primeiro momento, o aluno que tiver interesse em participar da empreendagem precisa fazer a inscrição. É gratuita? Isso, uma inscrição gratuita. E é online? Online. Feito isso, na semana que vem, de segunda a sexta, essas mentorias, que serão presenciais ou à distância? Vai ser uma ação híbrida, né? Então, a gente vai ter momentos, vão ter momentos online. A abertura vai ser online. Vai ter uma palestra com a doutora Vandressa. Vai ter palestra com o Geraldo da GGV. O pessoal do SEBRAE, que também é a entidade que apoia esse evento no Brasil. O SEBRAE é um parceiraço nosso. Então, nós teremos aí um conjunto de pessoas ajudando a operacionalizar isso aí. Então, vão ter momentos presenciais e vão ter momentos online. E aí, todas essas informações estão no nosso... Nós temos um grupo do WhatsApp que todo mundo que se inscreve cai nesse grupo e aí todas as informações estão... Qual que é o telefone, por exemplo, para fazer? No site do... Ah, no site já vai ter o link. Já vai ter. Tem o link e a pessoa cai direto no grupo do WhatsApp. Eu estou vendo aqui, tem prêmio? Tem. Essa é a parte também que a gente... Que atrai muitos inscritos. Boa, Totó. A ideia mais interessante e a ideia vencedora, ela é votada por um jurado, tá? Nós temos jurados da Universidade, do SEBRAE, da Associação Comercial, nós temos um... Banco do Brasil, nós temos um corpo de jurados em que eles votam, né? A ideia mais empreendedora. E aí, a ideia mais empreendedora, eu ganho um prêmio em dinheiro, que é para colocar essa ideia em prática. Já é um incentivo já para colocar em prática, né? E aí, o que eu achei muito legal também na empreendagem é que os primeiros dias é uma apresentação, uma introdução e tal... E aí, vão ser formados pequenos grupos, né? Quatro alunos em cada grupo. E são alunos que nunca se viram antes. Não é minha panelinha ali da escola. Ah, que legal. Eles vão sortear... Porque, na realidade, o mercado de trabalho é isso, né? É a gente trabalhar com pessoas que a gente nunca teve contato antes. E aí, vai fomentando essas ideias. Como é que foi no ano passado, né? Esses finalistas, eles inventaram a roda ou era algo assim, muito mais simples? Porque empreender é isso, encontrar solução para necessidade, né? Isso. Existem nichos aí que, às vezes, não são explorados, né? É. A mente humana, ela é imprevisível. Ela é capaz de criar soluções que você fala... Puxa vida, como ninguém nunca viu isso? O processo existe e, de repente, o cara aparece com uma coisa diferente, né? Então, essas ações, elas permitem isso, né? Assim, puxa vida. Você começa a criar um ambiente propício para que a mente humana e a mente dos jovens são bastante... É bastante criativa, né? Então, você só precisa criar um espaço, um ambiente para que isso floresça. Então, basicamente, é você proporcionar isso para eles. E tendo isso, tendo uma orientação com os mentores, tendo um conjunto de pessoas ali para ajudar, as coisas acontecem. E aí, muitas ideias no mundo hoje surgiram de situações, de momentos de criatividade. Então, a criatividade é, sem dúvida nenhuma, uma característica bastante ligada ao empreendedorismo. Você só precisa proporcionar isso para eles. Pois é, a empreendagem está aí para isso. Vamos só reforçar que no Facebook é o Agi Três Lagos e no Instagram, AgiTel. É assim que encontra. É, o Facebook barra empreendagem.